Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? 100% finalmente hein mano, hoje é dia da gente conferir Ghost of Tsushima, tá? Antes de começar eu quero falar pra vocês o seguinte, se vocês quiserem ficar por dentro do jogo assim de uma forma mais detalhada, Eu deixei as informações no card que aparece agora pra vocês, tá? Na verdade o vídeo no card, tá? Lá você vai conferir tudo sobre o jogo, se você tiver dúvidas sobre comprar ele, beleza? Vamos começar então, lembrando que o jogo tá totalmente legendado e ao que tudo indica, dublado também né? Vamos lá Alterar saída de áudio, home theater, alto-falantes externos, alto-falantes da TV, soundbar, modo noturno, fones de ouvido Alterar dificuldade, difícil Para jogadores que não temem a morte e tem coragem o bastante pra encarar desafios supremos Ah mano, vamos jogar o normal né velho? Seleciona uma experiência padrão, legendado, inglês, cinema samurai, modo Kurosawa Esse modo Kurosawa aqui eu falo, tá? No vídeo que eu fiz respectivo do game Que é um modo que é inspirado naqueles filmes antigos, tá ligado? De samurai Mas vamos, diálogos em japonês com legendas em português brasileiro, inglês, diálogos em inglês Diálogos em português Brasil com legendas em português Brasil Então vamos lá O império mongol está invadindo nossa casa Eles são brutais Implacáveis Imbatíveis Somos oitenta samurais Contra um exército Lutando Pra impedir a invasão Hoje Eu morro pelo meu povo Deve haver milhares deles Vamos encarar a morte Vamos encarar a morte Vamos encarar a morte E defender nosso lar Tradição Coragem Honra Nós somos feitos disso Nós somos os guerreiros de Tsushima Nós somos samurais Morte Andaci Vá desmoralizá-los Vá desmoralizá-los Ei! Vamos lá. Forasteiros! Tragam seu melhor guerreiro para me encarar! Nada de nirá. Eu sou o Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Samurais! Vocês se rendem! Covarde sem honra não merecem piedade. Sem piedade! Começou galera, bora lá. Caramba velho, o negócio já começa frenético aqui. Pelo norte da tarde! Vamos pegar a cabeça do líder! Continua! O líder rebuou! Atrás dele! Começou daquele jeito hein galera, frenético o negócio hein! Beleza, bora! Tantos! Precisamos pressioná-lo, Sakai. Mesmo que custe nossas vidas. Como quiser, Lord Shimura. Homem! Temos que caçar o líder mongol! Todos comigo! Bora! Mais mongol! Mais mongol! Vamos acabar com eles! Começou! Vamos Absolutely! Temos que caçar! Começou騎os! Voltando! É forte, os ngongoi! O que é isso? Só sobramos nós Será que é por aqui, mano? Continua Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo Vou lutar do seu lado até o fim Eu sei Que da hora, né velho? O dublado ficou da hora também Galera, tá Vamos esperar a cutscene O líder mongol Estou pronto, tio Estamos nessa, juntos Filho da mãe Gil Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Eu sou Cotun, primo de Kublai, neto de Genghis. Irmão, você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso e venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai. Você se rende? Eu achei que ele ia arrancar a cabeça dele, mas parece que não, né? Caramba, velho, que louco. Eu não sei se vocês sabem, mas na história real, galera, não existiu nenhum Jin Sakai, mano. O que, na verdade, matou os mongóis na vida real, na história, né? Foi uma tempestade, mano. Bem da hora, tipo... Digamos que o Jin seria a personificação dessa tempestade, né? Eu acho. Não, não. Não sei se você não. Não sei se eu, quem me tem. Não sei se eu, quem me tem. Não sei se eu. Vamos lá. Não sei se você... Não sei se eu, que não sei se eu. A razão chegar e ela tem que eu, que... Beleza galera, começou de novo aqui Pelo que parece o Jim Reviveu né mano Ah tá, alguém cuidou dele Beleza, vamos lá Mongóis Alguém me salvou E me escondeu aqui, deve estar com minha espada Tá ó, evite ser detectado Procure sua catara na casa Alguém estava afiando a espada Um guerreiro Minha armadura Belezinha Quebrada Mas melhor que nada Tá, a dublagem ficou muito bem feita né mano Da hora pra caralho Vamos ver se a espada tá por aqui Acredito que não né Bom, vamos Vamos subir Subir não, sair né Porque não tem área pra subir Já tá dentro Vai E as feridas Dá pra correr Acho que sim Cadê a minha espada Não tá aqui Eu cuido disso Por favor, se esconde Não, não me machuque Tio do menino Arroz Eu tenho arroz Por favor, pode levar Quem é você Sou Iona Quer sua espada Me siga Quanto tempo eu dormi Belecinha né, vamos lá Não, é baixa Tô baixa Eu pertei mano Caramba Vamos andando Por aqui Não podemos fazer nada por ela Mas posso salvar os outros O Lorde Shemore estava comigo no campo de batalha O dito Esqueça ele Ó que da hora Fica em primeira pessoa Vem Iona Espere O Lorde Shemore é meu tio Você é Jin Sakai? Sobrinho do dito? Preciso saber Ele sobreviveu? Acho que sim Os mongóis prenderam ele Aonde o levaram? Ao leste Pela costa Pro castelo Ganeda Devem estar com ele lá dentro Celebrando a vitória Se eu os pegasse de surpresa Você seria morto Ou resgataria o Lorde Shemore E o ajudaria a levar os mongóis até o mar Ele pode avisar o Shogun Pedir reforços Não cuidei de você até se recuperar Pra ver você jogando sua vida fora Por que me salvou? Não podia deixar você morrer Preciso de ajuda Lorde Shemore pode ajudar a ele inteira E ele é a única família que me restou Vamos indo Pelo que parece Você achou o cadáver do outro lá né Siga Iona pra recuperar sua espada Em vez de ser detectado Aqui embaixo Não Nossa Filhos e aves Não podemos ajudar Cuidado Invasores Todos armados Eles tem cruzado toda a ilha Levam escravos E matam os mais fracos Por aqui Caramba Quando é que a gente vai começar A rasgar a garganta deles? Troca Limparam a estrada Se cruzarmos Vou acabar nos tendo Vou arriscar Espera A carroça Agora Vamos Caramba Como é que o cara ali não viu Mais guardas Vamos pelos telhados Você escala telhados? Rouba campos de batalha? Você é uma ladra Se preciso de algo Eu pego Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios O que? Relaxe Vamos achar o comprador E pegar a espada de volta Temos um caminho longo à frente Pegue todos os suprimentos que puder levar Essa casa é de alguém Alguém que não vai voltar Caramba Caramba Essa questão de honra É Bem tenso né Do Jin Do tio dele Do Lord Shimura É Como eu tava falando pra vocês galera Na história real Da Da invasão mongol É Os mongóis Eles invadiram duas vezes E nas duas vezes Eles foram Tipo Destruídos Tá ligado Por um tornado Opa Será que a espada tá aqui? Haha Agora sim mano A gente pode começar A limpar o negócio Sou o Jin Sakai Sobrinho do Grande Lorde Shimura E eu não sou um covarde Seu inimigo não é páreo pra você Mas Mano olha que lugar mais lindo Ainda lhe falta controle Estava praticando Com a arma do seu pai A espada do clã Sakai Ela salvou vidas E encerrou guerras Quem foi que fez isso? Ninguém Ou ensiná-lo a se defender Eu sei lutar Para dominar sua espada Primeiro você deve controlar Suas emoções Eu consigo Tio Me mostrem Beleza mano Tente me acertar Ataque rápido Ataque Estão pronto Tente me copiar É sua vez de atacar Atacar primeiro Atraído Ele é grande Mas sou mais rápido Vou ficar longe Esperar ele cansar Daima atu ele com um golpe Ótimo Um samurai deve sempre ter paciência E disciplina Mesmo quando o oponente recorre a truques Vou lembrar disso Tio Agora passe pela minha defesa Mostre que Jin Sakai É um guerreiro de muita coragem Rompa meu bloco Rompa meu bloco Rompa meu bloco Eu rompi um já Eu me rendo Você me deixou ganhar Não mesmo Se fosse uma espada de verdade Eu teria morrido Sério? Jamais mentiria para você Jin Vamos trocar Tente bloquear meus ataques Eu não vou facilitar Ótimo Bom trabalho Mantenha o seu bloqueio Que dor Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos Ache sua determinação Enfrente a dor Ah que da hora Ótimo Essa é a sua vida Barra de vida embaixo ali Esse é o medidor Da sua determinação Use para se curar E usar outras habilidades especiais Legal Ganha determinação Matando inimigos Aparando ataques Ou usando outras habilidades avançadas Beleza Hora de aprender a aparar Espere eu tomar a iniciativa Quando eu atacar Bloqueie meu ataque Pelo aparo Você tem que aparar antes do golpe Já era Muito bom Jim Está melhorando Ficou sem ar Vai ser preciso mais do que um menino Para tirar meu fôlego Agora Vamos ver como se defende De uma lança Esquive da minha lança E execute um contra-ataque Ótimos reflexos Não tem um foco Né mano De mira Não sei se é Na verdade pode ter Mas eu não coloquei Tipo trava de mira Tá ligado Não há arma Nem guerreiro Que você não possa superar Obrigado pelos ensinamentos tio Ainda não acabamos Jim Sakai Vai me dar a honra De duelar com você Não gostaria de machucar você Você está tão confiante Vamos tornar isso interessante O primeiro a acertar cinco golpes Escolhe o jantar Espero que goste de polvo Eu aparei Mas ele é manjador Também né mano Consegui primeiro Antes de comermos Tenho uma última pergunta Por gerações Nossas famílias Viveram sob um código Me conte o que nos guia Lealdade ao nosso Lorde Controle de nossas emoções E... Você sabe Honra Lutar com bravura E manter o legado Do clã Sakai Essas são as palavras Do seu pai O que é honra Para você? Acho que... Proteger as pessoas Aquelas que não podem Se defender Você é bondoso Mas primeiro Devemos mostrar Que servimos ao nosso Lorde Com coragem Integridade E autocontrole Falar como se fosse fácil Nunca é fácil Din Sofro com isso Todos os dias Mas temos que dar o exemplo Ao nosso povo Sendo fiéis ao nosso código E a nós mesmos Esse é o significado De honra Nossa que da hora Né velho Você tá de brincadeira Olha que da hora Ali na 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 bainha da espada Tem uma Tipo uns ventos De tornado Ali tá ligado Que é o que na verdade É o que destruiu Os mongóis Na Na história real Então acho que eles Meio que mencionou Isso aí Caraca velho Que da hora A lança Eita Olha a lança Bugando ali Você achou sua espada Onde encontro um cavalo Os estábulos são aqui perto Por aqui Mais cavaleiros A ilha está cheia deles Cadê os estábulos Atrás daquela casa em chamas Me siga Nos aproximamos Cortamos as gargantas E matamos Sem fazer barulho Ah é do jeito Invasor Beleza Aponte Ele para mirar Seus ataques Com a espada Dos inimigos É tipo A trava Eu acho Ajude quem estiver em apuros Cadê? Vamos ver quem tem apuros Peraí tem alguma coisa aqui Vamos ver se tem alguém Apuros na casa Mais guardas Não deixe ninguém fugir Não tem trava de mira Mano É estranho Obrigado senhor Disseram que todos os samurais morreram Tem onde se esconder Ouvi que o templo dourado é seguro Vá Evite as estradas E proteja seu filho com sua vida Arriscou sua vida por eles Não podiam se defender E eu Não posso deixar mais gente morrer Há outros que precisam de você Meu irmão Os mongóis o pegaram Por isso você me salvou Utaka é a minha família E o Lorde Shimura é a minha Por favor Só quero meu irmão de volta Vou ajudar a achá-lo Depois de salvar meu tio Eu prometo Eu vou com você Fui meio orgulhoso nessa né mano Os estados são lá pra frente Bora pegar esses lazarentos aí Eita porra Caraca eu posso ter que escolher velho Os poucos que não levamos pra batalha Sorte deles E nossa Qual cavalo você quer? Esse cavalo branco vai te acompanhar Durante toda a sua jornada Deixa eu ver Agora não O cavalo preto aqui também é muito louco Vamos pegar ele Calma, calma É a sua cara Ele precisa de um nome Tem mais No-U-Sora Você escolheu Sora como o nome do seu cavalo Esse vai ser o nome do seu companheiro Durante toda a sua jornada Confirmado Caramba velho Olha que bonito que tá o jogo Tipo Detalhes assim de pertinho Em alguns momentos Ele tá realmente muito bonito Só que eu achei o combate Fraco tá galera Por enquanto tá bem fraco Cidade de Komoda Tempestade crescendo Castelo Kaneda Acho que esse castelo Kaneda A gente vai atrás do Do castelo Kaneda Do tio dele né De Shimura Estão com o seu tio lá dentro Pô, dublagem é da hora né mano Deixa o jogo bem dinâmica Entramos no portão da frente O Kotun-Kan incendiou o nosso melhor guerreiro Humilhou meu tio Fatiou os guerreiros de Tsushima Vou retribuir a gentileza dele Repetindo os mesmos erros Que fizeram seus amigos morrerem Isso é o que os mongóis vão pensar Mas dessa vez Eu ataco o primeiro Espere até eu acabar com eles Ó, vamos lá Confrontos Ao se aproximar do território inimigo Você pode desafiar seus oponentes Pra um confronto Quando o inimigo se aproximar Segure Triângulo Assim que ele atacar Solte Triângulo Para derrotá-lo com um golpe mortal Ah, tá Eu vim pelo Lorde Shimura Vamos tentar, vamos ver Nossa, que da hora mesmo Ah não, agora já não tem mais jeito Você conseguiu Não parece surpresa O que é esse barulho? Não sei Os mongóis dispararam na praia Ah não, é só na hora do confronto Tem coisa Invada o castelo Pra salvar seu tio Derrote os mongóis Beleza Vamos lá Já chega morrendo Filhão Vai ter alguma coisa Pra gente pegar aqui Caramba, mano Eu entrei aqui Vamos ver se a gente pega alguma coisa Eu nem vi o que ela tinha comentado Sobre não parar Porque Vai ser ataque, né Os caras Já tá sozinha lá Vamos lá Não dá pra continuar Eu preciso Volte Sozinha? Limpe o caminho Quando eu achar o Lorde Shimura Teremos que fugir depressa Vou preparar os cavalos Ótimo Se eu não voltar logo Vá pra floresta Ah, beleza Caramba, mano Tá muito bonito o cenário Eita, mano Peraí, peraí Beleza Beleza, vamos lá Tem dois caminhos pra gente ir aqui 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 Vamos pro lado direito aqui No final da gameplay, galera Eu vou dar uma Opinião prévia do que eu achei, tá Então, um santuário aqui Se eu não me engano, eu vou deixar o meu chico Tava só escondido aqui na Lazarenza Bom, o lado esquerdo era do santuário Então o lado direito é pra gente continuar Vamos subir Ó, esquivando-se de flechas Antes de disparar flechas Os arqueiros mongóis avisam E sinalizam aos seus aliados Pra que eles se abaixem Tava 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 Eita, eu tô defendendo. Beleza, vamos lá. Cara, meu cenário mongô é muito bonito, né, velho? Lembra muitas partes do Sekiro, né? Vamos chamar os caras. Vamos chamar os caras para o abate. Eita, caraca, eu morri, velho. Nossa, mano, que foda. Eu apertei o direcional ali para usar, mas não deu tempo. A faca bateu igual... Igual gilete. Vamos lá. Ah, voltou bem na hora da flecha, né? Vamos avançar no arqueiro. É, mano, e bem que a Sucker Punch tinha comentado mesmo no vídeo que eu falo sobre Ghost of Sushi, mano. Que, tipo, a gente não pode avançar, né, mano, achando que é fácil o jogo, tá ligado? Mas, apesar de parecer fácil o combate aqui em alguns momentos, tipo, dá a entender que é só chegar e arregaçar todo mundo, mas... Vocês viram, né? Não é bem assim, velho. Vacilou, né? E morre mesmo. Eu nem tinha subido aqui também, ó. Se tivesse com um arco aqui, que seria bom, né? Buscar os caras lá do outro lado. Chega mais, paizão. Vamos pôr esse sangue aí pra jorrar. Que, tipo, eu fui eu. Vai, mole o próximo. É, eu não sei. Nossa, pode que não tenha trava, velho. Não sei se tem, né? Às vezes tem, eu não tô sabendo. Não sei se tem, né? Corta um gun! Corta um gun! Sou o Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Tio. Seu tio me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Jin. Mano, ele obedece muito o tio dele, né, velho? Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Eita, mano. Vem cá, pastor. Eita, mano. Seu tio está olhando. Parece que o ponto pronto é meio guiado, mano. Eu não estou controlando 100% não. Desista, Lorde Sakai. Vou cortar sua garganta. Basta. Renda-se. Mostre ao seu tio como é fácil trazer paz ao seu lar. Salve a si mesmo. Ah! 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 Eu falhei. De novo. Pai. Jin. Me ajude. Eu falhei. Eu falhei. Lord Sakai. Jovem mestre, chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha inteira veio lamentar a morte do seu pai. Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jin. Agora você é o mestre do clã Sakai. Sim. Não está sozinho, Jin. Caramba, mano, olha isso, véi. Seu pai é o vento nas suas costas. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer na pira do seu pai. Obrigado, Yuriko. Doideira, véi. Muito bonito, mano. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Amassar, clã. Eu falo dela também no vídeo. Caramba, véi. Será que isso aqui é o... Meio que o funeral dele, do pai dele? Seu pai protegia o povo acima de tudo. Um verdadeiro samurai. Ixi, calma. Olha o tio dele. É, mano. É o funeral do pai dele, véi. Caralho. Foda. Não pude salvá-lo. Foi um covarde. Jin. Você é um samurai. Ele morreu. Por minha causa. Seu pai morreu lutando para salvar o único filho. Ele morreu como um guerreiro. Agora você carregará o legado dele. A alma de seu pai reside nesta lamina. Ele sempre estará com você. Amanhã... Você vai à minha fortaleza. Será meu pupilo. Hoje... Diga adeus ao seu pai. Meu pai... Como vou salvar ele? Olha a referência de... Ventania de... Não de tempestade, né? Mas de ventania. Essas coisas. É... Bom, vamos lá, né, mano? Caramba, mano. Que da hora, velho. Eu acho que o enredo... É... Dessa jornada aqui vai ser muito... Muito bonito mesmo. Tá? É... Graficamente falando. O que eu achei? É... Mano, é muito bonito. Tá? Certas áreas que a gente olha do jogo... Não parece ser tão bonito, galera. Pelo fato de eles... Eles tipo... Não... Como que eu vou explicar pra vocês? Não que não é bonito. Mas eu acho que eles cartunizam um pouco certas áreas aqui. Eu acho que principalmente por causa da época, entendeu? Mas é bem... Olha que... Olha essa grama, mano. É muito bonito. É... O cenário é realmente incrível. Tá? Uma coisa que eu não gostei muito. Confesso pra vocês que eu não curti. Eu esperava mais. Que é... A... Mobilidade do personagem. E... A questão de combate. A mobilidade... Eu acho que eu daria um... Um... Um 7. Tá? 6, 7. Agora combate eu daria um 6 mesmo. Tá? Combate eu achei que ficou... Assim, deixou a desejar um pouco. Eu não sei se... Essa ideia minha é pelo fato de eu ter saído de The Last of Us Part 2, né? Que é um jogo extremamente fantástico. Principalmente na movimentação, no combate, enfim. Tudo é muito bem... Muito bem... Bem feito. Bem dinâmico. Mas... Eu acho que deve ver um pouquinho a jogabilidade desse jogo aqui. Ao contrário, o gráfico tá... Meu Deus. Excelente, velho. Tá muito bem. Jin! O que houve? Achei o Lorde Shimura. Eu podia salvá-lo. Mas o Khan estava lá. Decepcionei meu tio. Pelo menos você está bem. Jurei dar a vida por esta ilha. Mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte. Se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente... Vale qualquer coisa para sobreviver. O Khan planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos. A menos que a gente o surpreenda. Vamos salvar o Lorde Shimura. E retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles. Os cães de ataque do Khan. São demais pra nós. Se esconda. Na grama. O que nem é? O que é isso? Não tem nada. O que é isso? Tem nada. O que é isso? A quem está na grama? Não tem nada. Tem nada. Aben. Devem estar atrás de você Os malditos espantaram os cavalos São cavalos de samurai, treinados para voltar para seus mestres Belo truque Devem estar atrás de você Vamos nos separar Eu os atraio enquanto você foge Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão Antes preciso de mais aliados Guerreiros treinados Como o sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi Eles podem ajudar Meu irmão pode ajudar também Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor Ele fará o que você precisar para salvar seu tio Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, o Taka faz Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Ketit Vá até lá e se informe Eu encontro você Taka não vai durar numa cela mongol Yuna Vamos salvar seu irmão E seu tio Tá legal né jovens Bom, eu acho que aqui A gente já tem uma boa noção Do que o jogo pode oferecer para a gente durante a jornada Eu volto a falar O jogo é muito bonito Realmente Nossa, é da hora demais Mas Uma coisa que me desagradou um pouco Foi a jogabilidade Combate Achei Mediano Tá Olha que coisa Nossa, bonita demais Caramba A gameplay até começa De Sucker Punch Presence É, o jogo Começa agora né mano Mano Olha essa trilha sonora Lago Izuhara 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 Explorando Tsushima Mapa e registros agora disponíveis Opções para ver Beleza Ilha de Tsushima Explore Tsushima Para descobrir novos lugares Legal Isto é um conto Código do guerreiro Iuna busca pelo irmão feiro Chamado Taka Que foi capturado pelos mongóis Ela seguiu uma pista Que leva a vila de pesca de Keshi Eu vou me juntar a ela É isso Tá Conforme sua lenda se expandir Você aprenderá novas técnicas poderosas Legal A lenda do fantasma Tá Vamos só dar uma olhada aqui no mapa Que por sinal Eu acho que Foi o que a gente Desbloqueou até agora né Nossa Parece ser grande né mano Escolha seu próximo destino E o vento guiará você Tá Um exemplo aqui Vamos O conto de Sensei Ishikawa Tá legal É pra lá Ó Siga o vento Pra chegar até o objetivo rastreado Deslize pra cima Pra soprar o vento Caramba Que da hora Nossa Muito bonito né galera Enfim É isso que eu tenho pra dizer De Ghost of Tsushima Tá galera Pelo menos assim Neste gameplay Jogo lindo Muito lindo mesmo Como é que tá o menu aqui Registros Equipamento Aço Sakai Provavelmente a gente vai pegar Matéria-prima aqui Das coisas né Tem o traje também Tem algumas coisas Eu ia até trazer um vídeo pra vocês Mas eu achei Achei que não era tão necessário Ghost of Tsushima Ele é assim ó Ele é um jogo muito da hora Que traz uma história muito top né Dessa questão da invasão mongol e tal Mas tem Em questão histórica Ele não Ele não Ele não acerta tá galera Uma que na época Na época Dos mongóis né Os samurais Eles não usavam Trajes assim mano Muito menos Espadas Tá Sério mesmo Os samurais Eles eram treinados Pra usar arco Tá ligado Mas é Nossa O jogo é fantástico Jogo lindo demais Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o início de gameplay Ghost of Tsushima Curti pra caramba o game É um game que com certeza Eu vou jogar E eu quero zerar Pra saber mais sobre ele Mas de início A minha experiência é essa Tá Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou ó Likezão Que ajuda muito o canal a crescer Tá galera Província de Hiyoshi Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Caramba mano Que jogo lindo E até o próximo vídeo Obrigado.